Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um doce de goiaba. Eu colhi goiaba de manhã, que já tá perdendo, que a gente não consegue comer tudo. Então, a gente tem que aproveitar fazer doce. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço doce. E também quero pedir pra vocês, pra vocês curtir o canal, compartilhar. Se você não for inscrito, se inscrever pra fazer parte aí do nosso cantinho. Não pular os comercials pra me ajudar. E o cantinho aqui sempre tem alguma coisinha nova, né? E vamos lá ver o doce de goiaba que eu vou fazer agora. Olha aí o tanto de goiaba que eu peguei de manhã. Elas não são bonitas, mas dá pra aproveitar. Eu vou bater elas com um pouquinho de água e depois peneirar. Essas goiaba tem uns três anos que eu plantei o pé. O ano passado ela deu pouquinha goiaba, ó. Uma meia dúzia só de goiaba. Já esse ano o pé carregou. Aí eu vou pôr só um pouco de água. Aí se não der pra bater, eu ponho mais um pouco. Nem foi toda a água. Já deu pra bater, ó. Agora eu vou peneirar. Já peneirei tudo. Agora eu vou pôr o açúcar e levar no fogo. Olha as sementes. Essas sementes, eu vou lavar elas. Deixar secar. E quando eu for andar, né? Por aí, em algum lugar, eu jogo a semente. Às vezes nasce algum pezinho, né? Algum pé de goiaba. Mesmo que a gente não coma, mas tem os passarinhos, né? Os passarinhos comem. Aí eu deixo secar aí pra plantar, né? Aqui já tem um pouco seco, ó. Essas já estão secas. Aí depois vou lavar aquelas e misturar aqui também, pra jogar por aí, no mato. Olha aí. Vou pôr 250 ml de açúcar. Se vocês quiserem mais doce, põe mais açúcar. Vou ligar o fogo bem baixinho. Mais baixo que der. Bem baixinho mesmo. De vez em quando, eu venho e dou uma mexida. Enquanto ele não pega no fundo. Agora que ele começa a engrossar, ele vai começar a pegar no fundo. Ele tem que ficar mexendo. Cuidado que ele espirra, hein? Olha como que tá baixinho. Olha. Tá quase desligado. Olha aí. Ele já tá cozinhando. Olha aí, pessoal. Como que tá o pé. Olha. Elas não são bonitas, não. Mas a gente limpa elas. Ai, caiu. E dá pra fazer doce. Fazer suco. Tem mais verde ainda. Lá embaixo tem mais. Aí, ela já tem no chão. Eu vou catar que caiu agora. Gente, tira isso aqui, ó. Agora, as que eu catar, eu vou fazer polpa. Pra fazer suco. Congelar. Quando quiser um suco de goiaba, já tem polpa. Tem mais lá embaixo. Olha como ficou bonito. Agora, eu vou desligar e esperar esfriar. Quiser deixar mais durinho, tem que deixar mais no foco. Dá um cheirinho bom aqui. Aí, pessoal. Vou pôr nesse potinho aqui, ó. Essas galinhas de angola aqui. Olha como que tá. Ó, ele tá mais... Mais durinho. Olha como ficou. A gente sempre deixa um pouquinho, né? Sempre tem alguém que gosta de rapar. Esse aqui, ó, é mel de abelha Europa. Então, é isso aí, pessoal. Tchau. Até o próximo, se Deus quiser.